Uma ligação que tinha uma maritaca enroscada no alto de uma copa de uma árvore e provavelmente ela enroscou com essas linhas de pipa aí que a turma vai cortando e vai ficando, enroscou o pezinho dela e ela ficou enroscada lá em cima. Chamaram o bombeiro, o bombeiro foi. No alto da árvore, a maritaca ficou presa por uma linha de pipa. O bichinho acabou enroscado pela perna. Moradores do Jardim Alvorada ouviram o animal e percebendo a situação, chamaram o corpo de bombeiros. Foi necessário o auxílio dessa plataforma para chegar à Copa da Árvore, onde a maritaca estava. Um resgate complicado, mas em prol do bem do bichinho. A ação dos bombeiros no local levou cerca de 40 minutos até que a maritaca foi resgatada. Porém, é possível que a ave tenha ficado no alto da árvore por mais de um dia, até que os moradores perceberam e acionaram o corpo de bombeiros. Por isso, a maritaca ficou bem machucada. O problema maior estava na perninha dela, que foi por onde a ave ficou presa. Segundo os bombeiros, a maritaca seria encaminhada hoje ao IAT, o Instituto Água e Terra. A pata, acho que a princípio, talvez no que ele ficou se debatendo ali, pode ter dado uma lesão. A princípio está fraturado, ele não consegue se sustentar em cima dela. A outra, a princípio, está ok. Então ele tem que ser levado aí para os especialistas aí, para avaliação. Para essa imagem aqui, ó. Para, deixa a imagem. Foi a tela cheia para o povo ver lá. Quero dar aula para a molecada que sorta a pipa aí, molecada. Quando corta a pipa do seis, que a linha fica lá, solta lá. Olha o que acontece com os passarinhos aí, com as aves. Dá uma olhada como é que estava a patinha da maritaca. Isso aí é para falar para a molecada que solta a pipa. Porque ele solta a pipa, um corta a linha do outro e eles vão largando aí as rabiolas, as coisas. E olha o que acontece aí com os bichinhos que a gente gosta. Olha como é que ficou a patinha dela. E como ela puxava, né, e estava enroscada, machucou a patinha da coitadinha da maritaca. O pessoal colocou a plataforma. Olha o tanto de linha que ficou enrolada ali, ó. No pezinho da maritaca. Ah, pelo amor de Deus, é cada coisa, hein. Que aí, ó. Tinha a outra maritaca, porque eles andam em bando, né. E aí começaram a escutar o barulho e estava lá no alto. E aí, parabéns ao corpo de bombeiros que foi com a plataforma lá para salvar a coitada da maritaca. Agora vai ter que levar lá para ser atendida, né. E depois você solta novamente na natureza. Estou falando é para puxar a orelha dessa molecada que sorta a pipa aí, ó. Olha o tanto de fio de linha que vocês sortam aí, fica enroscada aí, ó. Vocês não recolhem aí, ó. Olha o perigo que vocês estão causando à natureza aí. Olha lá, ela não consegue nem ter força na patinha, rapaz. Olha lá, que dó. Olha lá, que dó. Pelo amor de Deus, hein. Mas o bombeiro... Parabéns, tenente. Desse jeito, temos que o negócio de ver. E agora vamos torcer para que ela se recupere, para ser colocada novamente na natureza. Vem comigo que agora...